Nossa, por que meu cachorro faz essas coisas nojentas? Bom, todo mundo que tem cachorro ou já teve, provavelmente já se deparou por duas situações que para nós seres humanos são bem nojentas, que é o ato de comer seu próprio cocô, as suas fezes, e também o ato de comer o seu próprio vômito. Bom, nesse vídeo vamos falar um pouco por que isso acontece, isso é normal, isso não é normal, como é que a gente pode resolver essa situação. Bom, mais importante de tudo nesse vídeo é nós entendermos que o animal não tem esses padrões de nojo ou de preocupação que nós temos. Então, muitas das coisas que nós achamos nojento, os animais acham normal e fazem isso normalmente, tanto na natureza e trazem isso também para as nossas casas. Bom, vamos lá. O primeiro, a primeira situação, comer as suas próprias fezes, comer o seu próprio cocô, coprofragia, que é o ato de comer as suas próprias fezes, ou talvez as fezes de outro animal também, isso pode acontecer, tanto de outros cães quanto até de outros animais, como gatos, enfim. Bom, na natureza, os animais fazem isso quando eles querem, de certa forma, eles estão com uma carência nutricional. Então, uma das formas deles fazerem isso é se alimentando das próprias fezes ou das fezes de outros animais na busca de repor algum nutriente que eles estão com deficiência. Obviamente que isso não é feito conscientemente, mas é algo extintivo e algo que tem todo um sentido naquela situação. Ou até mesmo na situação de um animal doméstico, quando a alimentação, por algum motivo, não está suprindo as necessidades daquele animal. Outro motivo que pode acontecer do seu animal em casa estar comendo o seu cocô, muitas vezes é um erro nosso, principalmente com os filhotes. O animal filhote faz o cocô e ao invés de a gente ensinar como ele deve fazer, aonde ele deve fazer as suas fezes, a gente dá uma bronca na frente dele, reclama, briga e o animal não está entendendo nada, porque para ele fazer cocô é algo natural, como para nós também. Só que ele não entende que existe um lugar para ele fazer. E aí ele faz, ele leva uma bronca, o animal aprende por associação, ele entende o quê? Porque, nossa, o meu dono está me dando uma bronca porque eu fiz cocô, e agora? O que eu posso fazer? E aí a solução que ele tem é muitas vezes comer, comer o seu próprio cocô, as suas fezes, para poder acabar com a evidência ali do que para ele é um crime, porque ele não entende. Então o erro está no ser humano de não ensinar o seu animal a fazer as suas necessidades no lugar correto. Uma das soluções é você ensinar o seu animal, você limpar as fezes o mais rápido possível, para que o animal entenda que ele não deve defecar, fazer as suas fezes no lugar ali onde ele está. Se você bota um animal preso no local o dia inteiro, você quer que ele faça as fezes aonde? Onde ele vai comer, onde ele vai fazer xixi e onde ele vai fazer cocô. Então aí quem tem que entender, quem tem que ser educado é o ser humano, e o ser humano tem que ensinar o seu animal. E não simplesmente dar bronca e querer que ele entenda o que ele tem que fazer. Então falei do primeiro motivo, da coprofagia. Pode ser uma deficiência nutricional, e pode ser a questão mesmo do medo, de ser punido por ter feito as fezes. Agora, vamos falar também de outra atitude para nós indesejável, que é o quê? Comer o próprio vômito. Vamos lembrar que existe uma diferença entre regurgitar e vomitar. Vomitar é um ato involuntário. Nós, os animais, passamos mal e aí acabamos vomitando. Regurgitar é um vômito estimulado. Quem já viu aí um programa desse Animal Planet, Discovery, já deve ter visto ali a mãe, depois de voltar de uma caçada, regurgitar o alimento para o seu filhote, para que o seu filhote possa se alimentar e se acostumar com a alimentação sólida. Isso é normal e isso é natural. Não há nada de errado para os animais isso. O vômito, nós temos que fazer da mesma forma, tentar entender da mesma forma como a coprofagia. Não é o que ele está fazendo, mas é por que ele está fazendo. Será que ele está comendo as fezes porque ele está com uma carência nutricional? Será que ele está comendo o seu próprio vômito? Ou por que ele está vomitando? Qual é a causa disso? Se você entender a causa, você pode também entender qual vai ser a solução. Se você não sabe qual é a causa, você não vai saber qual é a solução e aí você vai ficar naquele discurso. Ai, que nojo! Não sabia que o animal era um porco? Que animal nojento? Isso e aquilo. Até mesmo porque você querer achar que um animal vai ter os mesmos padrões de limpeza que você, você já acha que você nem deveria ter um animal. Porque imagine um gato. Imagine um gato. Você vai dar banho no gato todo dia? Ah, mas eu acho que deveria. Porque você toma banho, você acha que o gato vai tomar banho todo dia? Você vai achar nojento o gato ficar se lambendo para se limpar? Porque você não faz isso? Então, se você não consegue compreender essas diferenças, você não está apto para ter um animal. Desculpa. Não estou falando aqui de princípios de limpeza. Obviamente que você tem que ter um animal limpo, saudável, e dar todas as condições para aquele animal. Mas você não pode querer humanizar, achar que o que é... Porque você toma banho todo dia, você vai botar o seu gato, o seu cachorro, para tomar banho todo dia. Porque você se enche de perfume, você vai encher seu animal de perfume. Então, são coisas distintas, você tem que entender isso quando você tem um animal. Quem tem um furão, por exemplo, o ferret, ele tem um cheiro característico. Se você não é capaz de aceitar aquele cheiro característico do animal, você não está pronto para ter um animal. Você não pode ter um furão, você não gosta do cheiro. Se você tem alergia ao pelo de gato, ao pelo de cachorro, ou, de repente, às penas de um papagaio, você tem que repensar. Você vai fazer o quê? Você vai tirar as penas do animal para você poder ter um papagaio, porque você quer ter? Você vai dar banho no seu gato todo dia, para diminuir sua alergia? Então, temos que entender isso. Então, esse padrão de, ah, isso é nojento, você tem que entender que, na natureza, muitas vezes, é normal. Uma solução com relação ao vômito é a mesma, é bem parecido com a solução referente às fezes. O animal vomitou, você, automaticamente, você limpa o vômito. O animal, ele entende o vômito como alimento. Ali, para ele, não é vômito, é alimento. Ele vomitou, está o alimento ali, vou reaproveitar, vou comer de novo. O mais importante é isso, é você entender por que ele vomitou. E não é porque ele comeu vômito, entendeu? É por que ele está comendo cocô. E não, ah, ele está comendo cocô, que nojento. Ah, ele está comendo vômito. Ah, que porco, que imundo. É você entender por que o animal faz isso. Porque se você entender o porquê dele fazer isso, é meio caminho andado para você solucionar qualquer problema que você possa ter com aquele animal. Tá? E eu não estou falando de você, muitas vezes, você ser um veterinário, ou ser um adestrador, ou enfim, ter grandes experiências. É entender o básico. Que o que é normal para você, não é para o animal. Como também o que é normal para uma calopsita, não é normal para um hamster. E você não pode colocar tudo no mesmo pacote e achar que a solução é essa. Existe no mercado aí, com relação às fezes, produtos que podem inibir ali, deixar as fezes repugnantes, e assim o animal não vai querer se alimentar das fezes dele ou de qualquer outro animal. Então, gente, é isso. Tente entender se é um animal, tente entender por que ele está fazendo isso, e tire da sua cabeça essa questão de Ah, isso é nojento, isso não é. Por mais que você ache nojento, que você entenda como nojento, como ser humano, você tem que entender que para o animal, muitas vezes, aquilo ali não é nojento. Para o animal ficar cheirando, enfiar o focinho ali para cheirar ali, às vezes, o ânus de outro animal, é algo natural para ele. É algo natural. Você tem que entender que o cachorro, ele enxerga o mundo pelo nariz, diferentemente de nós. Nós somos visuais. O animal, ele enxerga e percebe o seu mundo através do olfato. A audição deles também é muito diferente da nossa. É muito mais amplificada. O olfato, então, muito mais. Então, isso altera a percepção de mundo. Tá bom? Gente, é isso aí. Obrigado. Não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Eu aqui falo de uma forma bem prática, bem rápida. Vai ajudar muito a vocês, no decorrer de vocês, assistirem um vídeo, para que vocês possam ter uma experiência muito melhor, muito mais feliz e muito mais saudável com o seu animal. Tá ok? Então, não esqueça. Vamos lá e vamos que vamos. Valeu!